Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora o nosso sábado de apresentações do QGIS Open Day. Eu queria que você já deixasse aqui no comentário se está tudo ok com áudio, com vídeo, com a transmissão. Deixasse também o seu nome, de onde é que você está acompanhando o nosso evento. Porque agora, às duas horas, a gente vai começar a nossa primeira palestra com a Luísa Luquece. E aí a gente está com aquele desafio que a gente lançou ontem na apresentação. A Luísa vai fazer uma apresentação super bacana sobre produção de mapas no QGIS para publicações internacionais. E ela tem um desafio de, em 20 minutinhos, apresentar para a gente toda a parte teórica, toda a parte de organização do QGIS. E nos outros 20 minutos, fazer a produção do mapa no QGIS ao vivo aqui com a gente. Então, não vou nem me alongar bastante para não tomar muito tempo da Luísa. Já vou trazer ela para aqui para a gente conversar um pouco. Luísa, eu vou te chamar aqui, enquanto o pessoal já vai deixando aqui os comentários. Olá, Luísa. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar participando hoje. Como eu falei ontem, agradeço muito o convite. E, bom, vamos lá, né? Então, Luísa, eu queria que você começasse se apresentando, dizendo onde você está conversando aqui com a gente, de onde é que você está. E, na hora que você quiser que eu entre com o teu material, é só avisar que eu dou o start aqui nos slides, tá bom? Tá bom. Eu sou a Luísa Luquezzi. Eu sou doutoranda em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu trabalho, principalmente, com modelos de aprendizagem de máquina aplicados a desastres naturais, principalmente a deslizamentos de terra. É o que eu atuo atualmente. E no meu trabalho, também, eu atuo bastante, mexendo com o geoprocessamento, com o GIS. E também, daí que veio utilizar o QGIS, porque muitas das minhas coisas que eu utilizo são ligadas, especialmente, ao geoprocessamento e essas aplicações. Então, eu faço uma parte do trabalho nisso, e outra parte com os modelos de aprendizagem de máquina, que eu uso principalmente as redes neurais artificiais. Eu sou parte do grupo Aplicações Hidroambientais em Redes Neurais Artificiais, na URGS. E hoje, então, eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a criação de mapas no QGIS para as publicações internacionais. Ao longo do tempo, principalmente no doutorado, eu fiz algumas publicações internacionais, em revistas internacionais. Também em congressos, mas hoje a gente vai focar mais nas revistas internacionais. E também revisei artigos de revistas internacionais. Então, eu tenho um pouco dos dois lados. Eu tenho um pouco do lado de quem publicou, e já viu os comentários de revisores, e um pouco do lado de quem já revisou o artigo dos outros, e conseguiu ver pelos olhos do revisor também o que acontece. Então, eu acho que eu tenho um pouco de cada lado, para poder também mostrar um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos, e um pouco de como montar essas publicações, como montar esses mapas para as publicações, de maneira que eles sejam elogiados pelos revisores, de maneira que eles não sejam, principalmente que eles não sejam criticados, que não seja mandado refazer. Embora a gente não controle isso, né? Muitas vezes eles pedem para refazer os nossos mapas. Mas, então, eu vou falar um pouco sobre essas coisas, e como montar mapas mais inclusivos, enfim. Tem bastante coisa para a gente abordar. Acho que pode colocar minha apresentação. Isso. Espera aí. Agora sim. Pronto. Contigo, Luísa. Vou só controlando aqui o tempo, qualquer coisa vou te mandando mensagem aqui. Não, perfeito. Então, tá. A apresentação é sobre como elaborar mapas para publicações internacionais utilizando o QGIS, né? Então, isso aqui era um pouquinho sobre mim. E a maior parte de vocês devem me conhecer não tanto pela minha pesquisa, mas porque eu tenho um blog, que é luizaluquesi.com, que ele é um blog bilingue, tanto em português quanto em inglês. Eu publico periodicamente. Eu publico, então, principalmente sobre SIG, geoprocessamento, programação em geocoisas, e tudo que eu publico lá é feito em software livre. Eu também participo da comunidade de QGIS Brasil, e, enfim, troco experiências, então, com o pessoal. Então, o papo de hoje vai ser separado nessas duas partes. Primeiro, vou mostrar algumas ideias aqui no slide, e depois a gente vai trabalhar num exemplo, que é o mapa, o tal do mapa de 20 minutos. Então, como deve ser um mapa para uma publicação internacional? Ele tem que ser muito claro, muito correto, informativo, citar as fontes dos dados. Ele, principalmente, tem que ser adequado às regras da revista, que podem ser diferentes de acordo com cada revista, mas, em geral, tem algumas coisas que estão sempre em comum. E aí, eu coloquei bonito. Bonito? Sim, ele pode ser tudo isso, é bonito. Embora bonito não seja a condição final, assim, do mapa, não seja nosso objetivo final, ele também, em geral, fica bonito, quando ele fica claro, correto, informativo. O QGIS que eu utilizo, normalmente, é o último QGIS que foi lançado. Então, atualmente, eu estou utilizando o 3.20. Uma das principais coisas, quando a gente pensa em publicação internacional, é pensar pelo ponto de vista de quem não é brasileiro. E aqui, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Aqui é o mapa de localização da Municipalidade de Laguna, em Santa Catarina. Ok? Tudo certo, né? Com esse mapa de localização. Eu vou perguntar para vocês onde que fica a Laguna. Vocês sabem me dizer onde que fica a Laguna, né? Sabem, né? Mas e agora? Esse aqui é o mapa de localização, seguindo a mesma lógica, é o mapa de localização de distrito de Hudra Prayag, no estado de Utarakant. Utarakant. Igual, né? O mapa de Santa Catarina. O estado e o município. Onde é que fica? Aí, agora, eu peguei vocês, né? Não sabem onde fica. Exceto porque eu coloquei aqui embaixo, né? Que é o Data Meet India Community. Então, vocês imaginam que pode ser na Índia. Senão, vocês não iriam nem suspeitar onde que fica. Então, a ideia aqui é dizer, mostrar para vocês, que colocar uma coisa muito localizada dentro do Brasil, não funciona para publicações internacionais. Porque as pessoas não sabem exatamente onde que fica cada estado no Brasil. As pessoas, às vezes, precisam colocar um mapa maior com a localização dentro do Brasil ou dentro da América Latina para a pessoa conseguir entender, dentro da América do Sul, pode ser também, para a pessoa conseguir entender onde que é. Porque a gente vê muitos casos como esse. Esse é um caso que eu já vi também como revisora. Esse tipo de coisa. E quando a gente vê pela visão do outro, pela visão de quem não é brasileiro, de quem não é do local que está sendo colocado, a gente entende muito mais por que esse tipo de coisa é importante. Outra pergunta que as pessoas sempre se fazem é se eu devo fazer o mapa colorido ou em escala de cinza? Atualmente, em geral, colorido. Aqui eu tirei uma parte do guia do International Journal of Geographic Information Science, que tem um bom fator de impacto. E nesse local aqui, até vocês podem ver, charges for color figures in print are 300 euros por figura. Ou seja, para reproduzir online, em geral, em geral, as revistas são assim. Para reproduzir o teu mapa em cores online, não cobram nada. Mas tem a versão que vai ser impressa desse mapa. Então, se tu quiser que seja imprimido com cores, são 300 euros por figura, ou 400 dólares, ou 500 dólares australianos. Enfim, é bem caro. Eu até fui ver quanto que era antes. É um pouquinho mais de 1.800 reais esse valor. Então, hoje em dia, quem é que pode pagar isso para imprimir em cor? E se tu não pagar para imprimir em cor, o que acontece é que ele vai ser impresso em escala de cinza. Só que ele tem que ser compreensível também nessa escala de cinza. Então, é importante que a gente tenha um mapa bonito em cor, mas que quando ele vai para uma escala de cinza, ele se dê para entender alguma coisa, né? Outra coisa que é importante da gente pensar no nosso gradiente é sobre o daltonismo. Daltonismo é uma condição que é mais prevalente em homens do que em mulheres, em que a pessoa tem uma alteração na percepção das cores. E muda, daí, a incidência de acordo com o local e de acordo com a população. Por exemplo, o povo mei tem na Índia, quase 15% dos homens têm daltonismo. Já um estudo que eu encontrei que foi feito em Porto Alegre, encontrou-se que 2,6% dos meninos e 0,9% das meninas têm daltonismo. E parece muito pouco, mas 1% é 1 em 100, né? E 2% já é 1 em 50. Então, existe uma chance muito alta de alguém que tem essa condição estar vendo o nosso mapa. outra coisa que tem se falado muito atualmente é sobre o mapa com cores de arco-íris, sobre esse gradiente de arco-íris, que também até tem no QGIS e tem vários programas para ser utilizado. Então, uma coisa que é bastante criticada e eu ainda vejo sendo publicada bastante, muitos artigos ainda estão publicando com isso, mas cada vez mais está se fechando o cerco em relação a isso. Então, por quê? Quando esse mapa é passado para a escala de cinza, a gente pode ver que a gente perde muita informação. Por exemplo, aqui já passaram o gradiente e realmente tu vê que tem umas partes mais claras, umas partes mais escuras e que não se distingue muito o que é cada valor. Por exemplo, aqui no guia da Elsevier para Artwork and Media Instructions, se diz que deve sim se criar figuras acessíveis para todos os tipos. Aqui se fala, inclusive, do daltonismo e fala, olha, use uma paleta, use contraste alto, escolha usar magenta e pense em também utilizar figuras monocromáticas quando for o caso. Então, as revistas têm, sim, estão cada vez mais falando desse tipo de coisa. também aqui nesse post do blog da European Geoscience Union, aqui nós temos um mapa da idade do assoalho marinho feito com o gradiente de arco-íris e outro feito com outro gradiente. Então, a gente vê quando a gente passa isso para preto e branco, que quando o arco-íris é passado para preto e branco, a gente vê várias quebras, como se houvessem várias várias quebras bruscas, né, na nossa imagem que não existem na realidade. E quando a gente usa um outro gradiente, fica bem mais claro de ver quando a gente passa para o preto e branco. Uma coisa que é interessante é esse site aqui que ele tem um simulador, que tem oito tipos diferentes de daltonismo que a pessoa pode testar para ver, inclusive, até o monocromático total pode colocar, fazer upload do seu mapa para ver, né, com acordo com todos esses tipos de daltonismo e ver se o teu mapa ainda funciona, se ele ainda está visualmente aceitável. Outra coisa, assim, agora, para outro lado, né, quando a gente carrega um mapa de elevação, normalmente ele vem desse jeito aqui, né, o single band gray. E isso aqui é uma coisa bem interessante, que um dos mapas padrões de elevação que tem, né, um dos gradientes padrões que a gente usa, ele vai até o branco no final. E a gente coloca, então, essa elevação, o branco até o final, só que isso aqui é no Rio Grande do Sul. E esse branco seria um pico nevado. Seria aquelas montanhas que a gente vê, por exemplo, na Europa, que tem o pico nevado. E aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem isso. Então, cuidar, quando for fazer mapas aqui relativos ao Brasil, para não colocar essa escala de cores que vai até o branco, que o branco representa a neve. Então, o que a gente faz é tirar esse branco e ir só até o marrom, para não chegar a representar a neve. Isso aí é uma sugestão muito boa que o meu coorientador, que é geógrafo, que me deu. E eu achei, desde então, eu tenho feito tudo assim. Uma ótima sacada. Ainda sobre cores. Mesmo que a gente não tenha uma convenção de cores, muitas vezes a gente tem na nossa cabeça o que tem que ser de cada cor. e principalmente corpos hídricos tentar colocar sempre em azul e tentar guardar o azul para os corpos hídricos, exceto em casos especiais que tu não tenha como não utilizar o azul. Mas, evitar utilizar o azul, por exemplo, num continente, num país. Ainda sobre cores, o estudo de Garlandini e Fabricants de 2009 mostrou que o tamanho é a variável visual mais eficiente e mais rápido e mais eficaz para detectar mudanças nas condições que eles avaliaram. E depois, a cor, o matiz, que é o hue, e o valor, que é o value. E, por último, a orientação, o ângulo, que no caso seria hachuras com diferentes ângulos. Outra coisa que eu vejo muito nos mapas, gradientes que não têm significado. Aqui, no caso, eu coloquei um gradiente para exemplificar, coloquei um gradiente na município de Laguna e outro em Santa Catarina. Por que a gente não tem que colocar gradientes que não têm significado mesmo, que fiquem mais bonitos? Porque a pessoa, quando ela vai olhar isso, no teu artigo, ela vai ficar, será que isso aqui quer dizer alguma coisa? Por que aqui está mais amarelo, aqui está mais verde? Está variando alguma coisa aqui? No caso, não está, né? Então, aqui, é melhor evitar esse tipo de coisa. Mais simples é melhor. Muitas vezes, menos é mais. Aqui também, menos é mais. O que a gente coloca no mapa? Já vi um mapa que tinha muita coisa misturada e que realmente não dava para tu entender ou distinguir uma coisa da outra. Então, aqui, eu fiz um mapa que tem muita coisa misturada e que não dá para ver. Aqui é um exemplo. Separando, então, pode até colocar na mesma figura, mas cria visualizações separadas para cada variável. Aqui também, no mapa de localização. Tá, a coisa é sobre a projeção, então. Em geral, eu prefiro trabalhar com gratícula com as coordenadas geográficas para publicação internacional, em vez de trabalhar direto com o Fuso TM. mas, assim, se vocês forem trabalhar, quiserem trabalhar com o Fuso TM, sempre digam qual que é o Dátum, coloquem isso na simbologia e digam qual que é o Fuso, porque eu já vi simplesmente a coordenada do TM e não dizia, dizia o Dátum, mas não dizia o Fuso, por exemplo. Sempre coloquem o Dátum e o Fuso se utilizar o TM na gratícula, mas, em geral, é melhor fazer com coordenadas geográficas. E qual o tamanho? Porque quando a gente faz uma figura, às vezes, quando faz um mapa, não se preocupa tanto com o tamanho final que ele vai ficar, mas, quando a gente está fazendo um mapa para uma publicação, sempre tem que pensar no tamanho final dele e na proporção entre o tamanho da letra, entre o tamanho que vai ficar na página, não pode ser uma coisa muito larga e muito baixinha, então, a gente tem que pensar sempre na figura ou para uma coluna ou para duas colunas. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma coluna. Isso aqui é uma coluna, ou seja, ocuparia só um lado da minha página, porque, normalmente, quando a gente vê publicados os artigos, quando a gente escreve, ele está tudo junto, né? Mas, quando ele é publicado, normalmente, ele é publicado nesse formato de duas colunas. E duas colunas seria ocupando toda a largura da página. Aqui, também, no guia da Eusevier, nós temos imagens, nós temos três tipos, né? O de uma coluna, de uma coluna e meia, e da largura toda da página, até com as medidas. Então, um exemplo, então, de uma figura de duas colunas é aquela que eu mostrei antes. E se a gente quisesse fazer, em vez de fazer uma figura de duas colunas, fazer duas de uma coluna? Eu separaria, faria a localização numa figura e faria as outras coisas que eu tenho que mostrar em outra figura. E isso aí, então, seriam duas figuras de uma coluna. Em qual formato que a gente tem que exportar essa imagem? Em geral, a gente tem que exportar em TIF. A maior parte das revistas pedem em TIF. Claro, tem revistas como a Geocarto International que pode vários formatos diferentes. A Journal of Hydrology, aqui se refere a TIF ou JPEG. Então, depende da revista. Sempre olhem no guia da revista. Quantos DPI a gente deve utilizar na hora de exportar? Tem que olhar também no guia da revista, mas, em geral, o mínimo é 300 DPI para coisas como mapas. E é que, ah, figures should be high quality. Color photographic images, 300 DPI, na Geocarto International. Mas aí, se eu fiquei em dúvida, ah, será que a minha imagem é uma color photographic image ou é uma combination image? Está em dúvida? Escolhe o maior número. Exporta com 600 DPI, no caso. Se tu ficou em dúvida, em 300 e 600, exporta com 600. Porque nunca vai vir a reclamação de, ah, eu queria uma definição menor. Eu queria que ficasse mais granulada a tua imagem. Mas, do contrário, pode vir sim. Podem chegar para ti e pedir, ah, eu quero uma figura, ah, essa tua figura em resolução melhor. O que tu vai ter que fazer? Vai ter que achar teu arquivo de novo, abrir, e reexportar isso numa resolução melhor. Então, na dúvida, sempre escolher uma resolução maior. Então, basicamente, o que não fazer, né? Não localizar áreas de estudo no mundo, usar muitas cores parecidas que se confundem, usar gradientes que não se encaixam com a área de estudo, usar a cor azul para áreas que não são úmidas, ter muitas informações de que a coisa é misturada, ter traduções incompletas ou erradas, isso eu não comentei antes, mas é sempre bom revisar que está tudo traduzido, por exemplo, na simbologia. Usar fontes muito pequenas, às vezes a fonte padrão que vem no QGIS é muito pequena, a gente tem que mudar essa fonte para ser melhor e mais visível no nosso mapa. Baixa a resolução no arquivo final, eu comentei agora, e elementos que não transmitem informação, como gradientes, pontos, coisas que realmente não estão me dizendo nada. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que imaginar o nosso mapa como se o local de estudo fosse em outro país. O que eu gostaria de ter de informação para conseguir entender melhor? Sempre pedi opiniões dos orientadores, dos colegas, como eu comentei, meu co-orientador é geógrafo, e ele sempre revisa também os meus mapas. e investir o tempo na hora de escrever as legendas. A gente não precisa ter toda a informação ali escrita no mapa. Às vezes, basta escrever, colocar as coisas no mapa e botar A, B, C, e daí na legenda a gente escreve A, tal coisa, B, tal coisa, C, tal coisa. E mesmo fazendo tudo, seguindo todas essas regras, pode acontecer de algum revisor dizer, não, isso aqui eu quero em outro mapa, não, isso aqui refaz. Aí a gente refaz, né, fazer o quê? Então, tá, essa era a primeira parte, né, e deixando alguns contatos meus, então, o meu site, que é só o meu nome.com, o meu e-mail, arroba urgs, o meu LinkedIn, e o meu Twitter, que é Luquez e Luísa, em vez de ser Luísa e Luquez, né, que nem as outras redes, o Facebook também, eu participo de grupos, mas só uso para participar de grupos, atualmente. e vamos para a parte prática. Parte prática, então, eu criei um modelo digital de elevação de um local que não existe para a gente, só para a gente testar, só para a gente fazer o mapa mesmo. Eu utilizei esse repositório do armorar demo-tills, minha inspiração foi o que a gente disse freestyle do mês passado, que o Tim Sutton foi o coordenador. Então, vamos lá. E... Quando compartilhar a tela, eu já coloco aqui na apresentação, tá bom, Luísa? Uhum, peraí. Tem algumas questões que são relacionadas à tua apresentação, mas eu vou deixar para fazê-las ao final, tá bom? Tá bom, pode ser. Mas, se for preciso, tu vai, talvez, em algum momento, trazer de volta a apresentação. Uhum. Todo mundo vendo a minha tela? Agora sim. Tá, ótimo. Então, aqui, eu já abri os arquivos que estavam lá no repositório. O repositório está na descrição, eu acho que eu esqueci de comentar antes, mas o repositório está na descrição. quem não abriu ainda pode abrir e baixar os arquivos para ir acompanhando. Então, eu já abri tudo aqui. Vamos dar uma olhada neles, então. Isso aqui é tudo fictício, tá bom, gente? Aí, eu coloquei aqui a projeção como se fosse no Fuso 22 Sul, só para a gente poder visualizar tudo com alguma projeção, né? Porque ele vem sem projeção. Então, aqui, a rua, eu coloquei só o nome da rua, a rua da imaginação, nos polígonos, abrindo a tabela de atributos. A gente vê, opa, a gente vê a situação do imóvel, daí eu queria dizer regular ou irregular, a cor da fachada, é como se a gente tivesse feito um estudo nesse local e tivesse feito um pequeno levantamento de qual a cor da fachada, qual a situação de cada imóvel e a quantidade de moradores em cada casa. Mais ou menos isso. E aqui nós temos a declividade do terreno. Aqui o Rognos é um índice da diferença da elevação do local com os locais adjacentes. Esse aqui eu extraí uma rede de drenagem. E aqui é a acumulação de fluxo. E aqui o próprio modelo digital de elevação. Isso é tudo como a gente abre. Quando a gente arrasta, vem com essas simbologias assim. Então agora vamos primeiro arrumar essas simbologias. Vou arrumar aqui a simbologia da elevação. Vamos colocar uma uma color ramp que eu já uso normalmente para elevação. aqui está. A acumulação de fluxo. A acumulação de fluxo tem um detalhe. Vamos computar o histograma dela e dar zoom aqui. Vocês podem ver que tem muito mais coisa, que é muito mais pixels próximo de zero do que longe de zero. Então a distribuição disso aqui não é uma distribuição linear. então vamos trabalhar com o single band pseudo color mas não as cores de elevação, claro. Vamos utilizar blues apply. Mas vocês podem ver que não dá para ver muita coisa, né? Utilize então e quantile para poder visualizar melhor. Agora sim a gente está vendo alguma coisa. Todo mundo vendo alguma coisa, né? Aqui então seria a nossa rede de drenagem. Aqui eu vou fazer uma coisa que eu gosto mas quem não está no QGIS 3.20 ou 3.18 não vai conseguir, tá bom? Isso aqui é interpolated line até tem um post lá no meu blog mostrando como é que faz isso. A gente pega a variação da largura já tinha calculado as ordens da rede de drenagem vou utilizar a ordem de shreve aqui a partir de 1 vamos botar até 4 sei lá aqui 3 é muito grande vamos botar 2 para o ponto 1 aplicar sim, mas não em preto, né? Vamos ver aqui a cor agora sim olha que bonito que fica deixa eu ver o Ragnas então como é que a gente coloca eu acho que está bonito ele indo de preto a branco, né? Então vamos escolher ele indo ao contrário e o slope que a gente pode usar uma classificação dele, né? Vamos utilizar vermelhos vocês podem ver que tudo aqui eu estou utilizando como se fosse por exemplo o mesmo rio eu não estou indo do verde ao vermelho, né? Eu estou indo só dentre os vermelhos então a pessoa que tem dificuldade de ver a cor vermelho ela também vai conseguir visualizar esse mal então tá mas não queria isso aqui queria isso aqui vamos lá três classes três classes de declividade, né? correto e aqui vamos diminuir essas essas labels aqui que não precisa tudo isso os polígonos como a gente tem três coisas diferentes para mostrar vamos fazer três layers diferentes com a mesma fonte então aqui vamos lá o primeiro deles vamos fazer a categoria do situação do imóvel classifica vamos fazer o irregular vermelho e o regular branco ok aplicar esse aqui também vamos categorizar ele cor da fachada classificar claro, né? não vamos deixar o amarelo azul vamos botar o amarelo é amarelo nesse caso vai ter que ser uma cor azul vamos escolher um azul escuro branco rosa claro veio quase certo já vamos fazer ele mais claro todos bem distinguíveis, né? e o que que faltou? faltou a quantidade de pessoas que moram em cada casa, né? quantidade de moradores classificar vamos escolher uma rampa de cores vou escolher qual essa aqui classificar aplica e agora a gente consegue ver a quantidade de moradores também que tem em cada local então basicamente a gente arrumou a simbologia vamos fazer agora os nossos mapas fazer um zoom melhor isso aqui vamos lá montar então o grid usando aqui 005 em x 005 em y aqui um pouquinho mais pro lado, né? e vamos fazer então as nossas coordenadas vou utilizar graus, minutos e segundos com o sufixo pra mostrar que é no sul então aqui no caso esse é no sul por acaso mas assim em geral as coisas aqui no Brasil que vocês forem localizar vai ser tudo no hemisfério sul então a gente vai tirar as coordenadas de baixo de cima e deixar só as laterais vou aumentar um pouquinho isso aqui tá ruim de ver aqui onde é que eu tava? ah, agora eu perdi o grid peraí tem que entrar de novo no grid e onde que eu tava a parte lateral aqui a gente faz ela ser vertical então a gente tem e não precisa toda essa todas essas casas decimais diminuam pra ficar exatamente não ficar nenhum zero tendo que aqui aparecem zeros nos segundos então 2.4 segundos tá correto esse aqui então a gente volta até o grid tá com as letras muito pequenininhas mas isso a gente arruma depois e vamos fazendo aqui vamos imaginar quais informações a gente quer colocar em cada mapa porque assim a gente tem várias coisas diferentes aqui pra mostrar a gente tem os nossos atributos de terreno e a gente tem o nosso levantamento pra mostrar e a gente ainda tem a nossa rede de drenagem então eu vou sugerir aqui três mapas diferentes eu vou sugerir um mapa pra mostrar os nossos atributos de terreno que vai ser uma figura no nosso artigo só pra gente discutir isso a gente discute isso separadamente aí depois a rede de drenagem que a gente vai discutir separadamente sobre as coisas ligadas à hidrografia do local e separadamente aí nos nossos resultados a gente vai ter o nosso levantamento e certinho cada coisa do levantamento separadamente das coisas que a gente já falou dos atributos então é sempre bom pensar quando a gente tem muita coisa não vamos jogar tudo num mapa só né vamos fazer esses mapas separados pra ficar mais claro então aqui nós temos o primeiro mapa que já seria o mapa de elevação né o segundo mapa poderia ser o mapa da nossa acumulação de fluxo e como a gente pode organizar esses mapas eu vou fazer uma coisa diferente esse grid ficou tapando o grid do lado né vamos só tirar esse grid aqui lá no grid grid da esquerda se vocês estão usando em português o que diz ele pode ser um pouco diferente eu uso a versão em inglês mesmo então a gente vai montando ele né e aqui embaixo eu vou colocar mais um mas vai ser embaixo pra gente deixar um espaço pra nossa simbologia de modo que ele fique assim bem bem legal de ver bem bonito de se ver que vai ser uma coisa com os nossos mapas e nós vamos deixar uma parte aqui pra nossa simbologia esse aqui eu tiro de cima porque a gente faz ele ficar bem encostado aqui pra não usar espaço demais vocês podem ver que eu deixei na verdade a declividade ela tá tapando as outras coisas porque eu deixei as outras coisas marcadas também porque que eu fiz isso porque aqui quando a gente vai fazer depois a legenda chama aqui a legenda pra fazer e já vai aqui nas propriedades só os itens dentro do mapa ele já pega tudo porque eu já deixei tudo nesse outro mapa aqui então a gente só vai ter que alterar assim ó eu vi que se eu fosse fazer alterar os nomezinhos das legendas tudo botar bonitinho agora ia demorar muito mais do que 20 minutos então aqui eu só vou mostrar pra vocês o que teria que ter dentro né teria que ter então a legenda teria que ter nossa escala teria que ter uma flecha do norte né ligada ao mapa que mais que a gente poderia fazer mas então aqui eu só vou mostrar como seria um layout né isso aí teria que ter o datum no caso aqui é geográfica né nossa gratícula então aqui eu vou colocar um retângulo de onde que estaria a nossa simbologia então aqui a gente escreveria simbology e colocaria as coisas aqui esse seria o nosso layout ok esse é um dos mapas tem mais dois pra fazer vamos lá então esse aqui a gente mostrou os atributos de terreno então agora a gente vai fazer outro que vai ser pra mostrar a drenagem como eu já mostrei a minha elevação em outro mapa essa elevação aqui eu posso colocar uma coisa um tchan né posso colocar uma coisa a mais eu vou colocar aqui no caso pera aqui deixa eu desmarcar isso aqui eu vou duplicar esse layer vou marcar os dois e no de cima eu vou colocar real shade e vou colocar ele em uma parte transparente olhem que bonito que fica e vou colocar a minha hidrologia por cima ficou muito de longe pera aí então nesse aqui eu utilizaria pra mostrar isso seria um mapa que eu só falaria disso e teria ainda um terceiro mapa nesse meu terceiro mapa eu tenho pra mostrar três informações não quatro então a gente vai arrumar ele de acordo com isso vou desmarcar aqui a rede de drenagem vou marcar essa parte aqui a rua também eu não arrumei a simbologia dela vamos colocar em preto linha dash colocar a label da rua com o nome curvada rua da imaginação aqui então tá agora nós podemos ver que vai aparecer aqui isto isso aqui é uma das coisas nós precisamos esta é outra vocês podem ver que eu só vou copiando praticamente o mesmo mapa e vou alterando as coisas que tem nele e aqui essa parte que eu deixaria pra simbologia talvez não coubesse aqui talvez eu terei que fazer um pouco mais pra baixo um pouquinho mais pro lado mas nada que fosse alterar muito a situação então aqui nessa parte eu faria botaria a legenda colocaria a flecha de norte colocaria o meu dátum eu colocaria a palavra simbologe né e tudo organizado dentro dessa caixinha aqui eu colocaria a régua eu colocaria todas essas coisas aqui dentro dessa caixa e isso pra poder demonstrar as diferentes coisas outra coisa que eu colocaria aqui nesse mapa é um A B C por exemplo aqui eu colocaria um A maior claro formatado aqui um B e ali um C pra eu poder chamar isso na minha legenda depois não na minha legenda do mapa chamar realmente na minha descrição da figura porque normalmente na revista internacional a gente tem a nossa figura e separado dentro do arquivo de texto a gente tem a nossa descrição figure 1 tal coisa então aqui eu chamaria figure 1 A status of B color of the building C number of person number of inhabitants alguma coisa assim daí eu chamaria cada um de uma coisa agora eu só quero mostrar mais uma coisa que é a gente vai exportar por imagem isso aqui eu vou realmente exportar eu só escolhi exportar como tiff e que é o que normalmente se pede 300 dpi já veio salvar só não fiz uma coisa antes que eu vou fazer agora resize layout às vezes ele fica com uma borda branca mesmo a gente dando um resize no layout mas eu vou refazer então vou salvar de novo e aqui outra coisa que eu vou fazer eu vou fazer isso só por motivos de exemplo tá vou salvar como png isso aqui export png eu vou botar ali ó sem dpi isso aqui é só pra gente ir naquele site e ver se nosso mapa tá adequado em preto e branco se nosso mapa tá adequado em vários tipos de deficiência de visão de cores a gente exportou peraí eu vou tentar achar onde que tava aqui escolhe o nosso arquivo o nosso arquivo é imagino não esse aqui é outra coisa peraí onde que eu botei foi muito mapa gente então aqui eu tô tentando achar ele eu coloquei export png esse aqui então aqui como a gente pode ver o nosso mapa pra uma visão normal ele tá ótimo e a gente pode ver pra diferentes tipos de alteração na visão até agora todos eles dá pra entender o que que é cada coisa e assim é totalmente monocromático né totalmente assim em escalas de cinza e realmente acho que o nosso mapa passou nesse teste então se ele passou nesse teste a gente pode exportar ele no caso eu já exportei ele ali em tiff eu vou abrir aqui o gimp o programa de manipulação da imagem do gênio então ele é um programa grátis nós vamos aqui mexer deixa eu achar onde que tá agora a nossa imagem então ela é sporttiff eu chamei ela que imagem recortar para o conteúdo porque em geral essas revistas elas não querem nada de borda branca na tua imagem então recorto para o conteúdo e agora ele tá pronto pra gente colocar no nosso artigo e colocar uma descrição da nossa imagem no nosso artigo que como não deu tempo de eu montar a legenda aqui com vocês eu já preparei uma outra imagem pra poder mostrar essa aqui seria uma figura que se a gente ficasse ajeitando bastante a gente teria aqui na nossa simbologia a rua da imaginação o status de cada edificação a cor o número de habitantes e aqui a gente teria a, b e c e na nossa legenda a gente não precisaria escrever aqui é tal coisa ali é tal coisa não na nossa legenda da figura a gente escreve figure one the surveyed stat a status b color and c number of inhabitants in each habitation on imaginação street uma coisa assim simples mas que já explica o que tá acontecendo na tua figura pra não ter que colocar toda essa informação jogada na figura então basicamente da prática era isso o Marcelio pode até tirar o compartilhamento da tela se ele quiser vou voltar aqui pra vocês olha eu vou dizer o seguinte eu acho que você cumpriu o desafio e fez no tempo certinho a gente tá com 40 minutos que bom com exatos 20 minutos de apresentação teórica que foi excelente e os 20 minutos da parte prática e eu tava olhando aqui eu até coloquei aqui brincando ela falou mapas porque era um mapa agora eu vou fazer três né vou fazer mais de um e eu achei bacana que você você fez aquele artifício assim como não dá pra fazer tudo realmente eu já vou deixar alguma coisinha pronta aqui parecia aqueles programas geralmente o pessoal faz em programas culinária né eu vou botar aqui no forno mas já tem um aqui pronto olha aqui já bota já sai pronto em 20 minutos fica assim aí consegue aí dá certo mas Luísa olha eu vou vou compartilhar aqui algumas colocações dos colegas algumas perguntas pra gente entrar nesse momento mas eu já vou começar entrando na frente da fila dizer que eu achei excelente a apresentação os pontos que você trouxe eu acho que são pontos que são interessantes pro pessoal que tá produzindo os mapas e tudo mais porque geralmente o pessoal não se liga em alguns daqueles detalhes que você colocou e o que me chamou a atenção principalmente foi o cuidado que você teve de colocar a questão das cores da escolha das cores das rampas e tudo mais principalmente pro pessoal que tem deficiência visual porque é muito comum que isso aconteça eu digo isso porque eu já trabalhei numa empresa em que um dos meus colegas de trabalho tinha daltonismo e a gente se preocupava lá no QGIS de trabalhar escolher os elementos as cores que se adaptasse e já em sala de aula também dando treinamento de QGIS mais de uma vez eu tive que lidar com essa situação de ter um aluno com uma deficiência visual na questão das cores então é super importante as revistas de fato prezam que a pessoa tenha esse cuidado pra que o público possa aproveitar o máximo possível das das ilustrações dos mapas e tudo mais eu anotei aqui os pontos que o pessoal o pessoal levantou o primeiro foi o nosso colega Fábio que ele fez a seguinte questão enquanto você fazia a questão da apresentação é bom colocar o código EPSG nos mapas quando você coloca lá na parte do seu Datum a sua projeção assim eu já vi colocar e já vi não colocar eu acho que se tem informação suficiente pra conseguir saber qual é a projeção é o suficiente se quiser colocar o EPSG pode colocar mas se já tiver explicado exatamente é o Datum tal a projeção tal o fuso tal daí não precisa porque eu sei qual é o Datum tal o fuso tal eu consigo buscar ali digamos que eu vá utilizar esse mapa pra comparar com o meu por exemplo digamos que nós dois estamos fazendo porque na ciência a gente tem muito disso uma pessoa faz uma coisa daí outra pessoa faz outra coisa na mesma região ou faz a mesma coisa na mesma região de um jeito diferente daí a gente precisa olhar uma coisa frente à luz de outra coisa porque a gente está sempre tendo que comparar o nosso trabalho com o dos outros não comparar de uma maneira assim ah esse é bom esse é ruim mas comparar eu usei esse método e essa pessoa usou esse outro método será que nossos trabalhos eles estão parecidos será que a gente encontrou uma coisa em comum em geral nesse caso é bom encontrar uma coisa em comum é bom que a gente encontre coisas em comum porque os dois daí se é como se os dois estivessem se reforçando né porque encontrou a mesma coisa de jeitos diferentes então a gente usa muito esse tipo de coisa então é por isso que é importante ter a projeção e saber exatamente o local pra gente conseguir realmente se precisar já referenciar o mapa do outro como uma imagem esse tipo de coisa ok o Luiz Mota ele pergunta aqui é obrigatório a escala gráfica nos mapas eu não sei se é obrigatório eu costumo colocar eu acho que eu nunca vi um mapa sem bom assim sobre a questão de obrigatoriedade ou não mas eu sei que é extremamente recomendado sempre colocar a escala gráfica até porque a escala numérica vai depender do tamanho do mapa se você coloca só a escala numérica vai depender do tamanho exato que você produziu no seu compositor ali no QGIS então como isso vai com a publicação se o cara estica um pouquinho o mapa ou usa por exemplo você coloca aqueles modelos uma coluna duas colunas das publicações se você pensou em fazer em duas colunas mas por acaso pela diagramação esse mapa saiu em uma coluna um pouquinho reduzido além de atrapalhar todo o trabalho que você teve de pensar aquele mapa para aquele tamanho X e ele foi reduzido aquela escala numérica e já perdeu validade e a escala gráfica vai acompanhando outra que pode acontecer é tu submete para uma revista porque ali no server tem exatamente você acha que é 190 milímetros a página submete a minha escala gráfica exatamente aí é rejeitado aí tu tem que enviar para uma revista que é da Springer que já não é essa largura de página é outra largura de página é o que tu vai fazer vai ter que entrar lá no QGIS vai ter que arrumar a tua escala certinho para poder submeter só para poder submeter para outra revista e no caso se tivesse uma escala gráfica não tinha que fazer nada disso tu só arrumava a formatação dependendo nem arrumava a formatação depende de que tipo de software tu utiliza se tu utiliza LaTeX por exemplo tu basicamente só copia a coisa para o template do outro e está ali e tu refaz o teu artigo submete e não precisa se preocupar com esse tipo de coisa então é melhor evitar aquela coisa da escala numérica inclusive o Vinícius ele complementa aqui agora ele disse que cartograficamente é recomendado e é isso que a gente aprende sempre nas aulas de cartografia recomendação da escala gráfica por conta além do que eu citei da questão da distorção do papel que pode acontecer inclusive nos mapas impressos com o tempo ele pode aumentar ou diminuir de acordo com a umidade e tudo mais então aquele mapa impresso ele pode esticar alguns milimetrozinhos ali mas vão fazer diferença dependendo quando você for fazer algum tipo de medição e aí a escala gráfica vai acompanhando e além de também facilitar na hora que a pessoa vai fazer as medidas que ele pode usar aquela escala gráfica como uma régua mesmo é bem interessante deixar essa informação vamos passando aqui para a próxima questão foi do Dimitri mais uma curiosidade mesmo na tua apresentação você colocou que tem uma recomendação para imagens com 1.200 DPIs ele pergunta que se são para trabalhos artísticos alguma coisa eu dei um voltei na apresentação para ver era alguma coisa relacionada a imagens em preto e branco né eu acho que sim eu vou dar uma olhada aqui mas eu acho que é imagem em EPS eu vou entrar aqui eu vou dar uma olhada era de um dos prints né que eu tirei isso aí peraí acho que é mais para cima aqui ó 1.200 DPI for line art então eu acho que é isso que se refere né acho que se refere realmente coisas que tem linhas a fazer esses 1.200 DPI mas em geral os mapas não chegam a pedir 1.200 DPI mas eu já tive que fazer imagem em 1.000, 1.200 DPI mas acho que realmente eram gráficos não eram mapas ok a Larissa Sargs ela informa o seguinte eu moro em Macapá isso aqui é tão curioso eu não sei se eu entendi bem a questão mas ela fez a gente está em dois hemisférios a gente está na hemisféria norte ou sul a gente coloca o norte ou sul no mapa eu acho que no teu caso específico não coloca de repente deixa sem a indicação do norte e sul coloca sem sufixo porque eu marquei a parte with suffix mas eu acho que daí tu não marca with suffix deixa só grau minuto e segundo daí ele vai ficar com mais ou com menos e daí vai dar para entender realmente que tu está indo de menos zero alguma coisa até mais zero alguma coisa é um caso bem específico mas o que acontece Macapá é porque é a única capital do mundo que está ali cortada pela linha do Equador então tem essa especificidade vamos ver aqui para dar continuidade para a gente conseguir finalizar no tempo correto a gente tem mais cinco minutos antes da apresentação do Leonardo que já está ali comigo no backstage para a próxima deixa eu me ver após o Dmitry inclusive faz outros comentários e o pessoal Obrigada o pessoal colocando aqui que foi muito bom o Vinícius ele pergunta o seguinte você recomenda alguma paleta de cores para mapas com muitas classes mas daí eu já entro na pergunta por que um mapa com muitas classes por que a gente não separa em menos classes esse mapa hoje por que a gente não separa esse mapa em duas visualizações diferentes por que utilizar muitas classes aí já entra isso ele cita inclusive a questão do map biomas por exemplo ele usa como exemplo map biomas que tem muitas classes são várias classificações diferentes e aí realmente é um pouco mais complicado de se lidar eu acho que é mais complicado de se lidar nesse caso mas eu igual sugeriria não utilizar o arco-íris o mapa de arco-íris utiliza diferentes tons ou de repente no caso específico do map biomas tu utiliza para coisas que são mais tu acha mais parecidas utiliza cores mais parecidas e coisas que tu acredita que são mais diferentes entre si cores mais diferentes e ele coloca ele diz assim eu faço os mapas eu acho que eu trabalho você trabalha no map biomas Vinicius é isso mesmo? ele coloca eu faço os mapas ah que legal não sabia então mas realmente é complicado eu vou compartilhar aqui uma tela acredito que muita gente deve conhecer essa 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 esse site né que é o Color Braille que você pode inclusive verificar qual é a melhor classe de cores para se utilizar em determinadas situações inclusive ele tem aqui os filtros que você pode colocar né tipo se o teu trabalho vai ser bacana se ele for tirar do anxérex dele por exemplo ou se ele é print friendly ou seja fica legal na tela mas às vezes na hora de imprimir não fica legal então ele já faz aqui e dá algumas dicas e principalmente para o pessoal que tem daltonismo se essas cores essas rampas são interessantes para quem tem os diversos tipos de daltonismo né então eu uso bastante esse site aqui o Color Braille para poder tirar essas dúvidas na hora que eu estou produzindo algum tipo de material e outra dica bacana é que o próprio QGIS tem um simulador para esse tipo de para você simular na tela mesmo como é que vão ficar esses mapas ou seja você colocou o site inclusive eu disponibilizei o link do site lá que faz a simulação mas na própria tela do QGIS ele já tem um menu exatamente para você ele muda todas as cores do mapa da tela simulando diversos tipos de daltonismo então isso é bem bacana se tu tiver com o QGIS aberto a gente pode até dar uma olhada rapidinho vamos fazer isso eu fiquei empolgada para fazer agora pronto tu vai ali em View View preview mode preview mode está para cima ou para baixo para cima aí você tem monocromático ou os diversos tipos de daltonismo se você você muda ele já faz a alteração para você e aí são porque eu ah não então nem precisa fazer aquela parte nem precisa ir naquele site você consegue ver direto no QGIS mas esse aqui já tem alguns bem interessantes para se olhar exatamente e é interessante para quem não tem esse problema ver como como que muda bastante a visualização dependendo do tipo de daltonismo que a pessoa tem então o QGIS já tem essa ferramenta justamente pensando nessas situações específicas então essa aí talvez fosse uma das dicas finais então ótima dica excelente eu acho que é isso Luisa para a gente finalizar se você quiser deixar um recado fazer um jabá fazer algum tipo de comentário a gente tem mais alguns segundos enquanto eu vou compartilhando aqui as mensagens do pessoal eu só queria agradecer a todo mundo que assistiu e que enfim comentou e que fez perguntas aqui e que discutiu essas coisas com a gente e eu achei muito legal fazer essa apresentação eu espero que vocês tenham gostado também aquela coisa das larguras da rede de drenagem tem um post no meu blog explicando direitinho como é que faz toda essa parte e é só a partir do QGIS 3.18 eu não estou eu tenho o QGIS 3.16 eu sei que ela é versão de longa duração mas desde que surgiu essas novas coisas no QGIS 3.18 que tem até a questão do gradiente na legenda automático isso aí eu realmente e eu tenho tido ótimas experiências com tanto 3.18 quanto 3.20 eu tenho utilizado mais esses QGIS então já fica lá esses esses recursos para quem quiser aprender isso aí e também vai vir no próximo versão de longa duração acredito que vai vir essas coisas já implementadas também então eu convido todo mundo se quiser visitar o meu site acadêmico que é luizaluqueses.com e dar uma olhada nas coisas que eu posto eu posto sobre QGIS posto sobre outras coisas de programação de open source python também em geral muita coisa sobre raster que é o que eu mais trabalho então e queria agradecer todo mundo que participou hoje e agradecer ao convite e adorei participar obrigada mesmo Luiz a gente que agradece o pessoal adorou aqui vários comentários depois tu vai ver a live de novo você vai conseguir ver os comentários todos que o pessoal fez mas o pessoal tá agradecendo bastante dizendo que ganhou o dia em menos de uma hora foram várias dicas que a gente teve aqui na tua apresentação eu adorei a apresentação e eu acho que a gente conseguiu cumprir o desafio que a gente colocou botou tanto medo os 20 minutos da Luiz pra produzir os mapas eu vou pedir só pra Luiz depois mandar pro meu e-mail os mapas produzidos pra gente compartilhar lá no Instagram do QGIS e você que tá vendo essa apresentação não se esquece deixa o seu like se inscreve no canal a gente tá tentando chegar aí nos 2 mil inscritos no nosso canal do QGIS Brasil e não se esquece que agora 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 a gente já vai pra outra sala pra falar um pouquinho sobre o SunnyBid o plugin pra desenvolvimento de redes de esgoto que é desenvolvido por um brasileiro e a gente vai saber um pouquinho mais sobre as funcionalidades desse plugin e sobre como surgiu a ideia de produzir e como é desenvolver algum tipo de plugin pro QGIS então agradeço demais a Luíza Luíza já tá convidada inclusive pras próximas edições quem sabe a gente tentar fazer um pequeno workshop e participar de algum desafio como o Freestyle que rolou na edição internacional quem sabe a gente faz um aqui no Brasil junta 3, 4 pessoas vamos tentar fazer algo novo no QGIS e aí eu conto com a tua presença já nos próximos tá muito obrigada então pessoal boa tarde a todo mundo que ficou até aqui a gente tá com 43 pessoas no final da live geralmente a tendência diminui a tendência só aumentou então foi muito bacana e a gente vai encerrando por aqui e a gente se encontra daqui a pouco daqui a 3 minutinhos na apresentação do Leonardo sobre o plugin SunnyBid um abraço a todos e até a próxima até a próxima